Olá, bem-vindo a mais um vídeo de Elden Ring, onde a gente vai estar zerando todo o jogo, mas com todos os inimigos sendo a Malenia. E isso realmente inclui todos, ou pelo menos a maioria. A gente vai ter os inimigos fora da arena de chefes e os chefes em si. Mas tem algumas coisas que a gente não pode trocar, tipo alguns NPCs e inimigos gigantes que nem esse do dragão aqui no meio de Kaelite. Basicamente tudo que eu precisei fazer foi usar um mod que altera todos os inimigos e liguei a opção onde torna todos em a Malenia. Só pra deixar claro, eu não fiz que eles sejam do nível final da Malenia. Eles vão meio que gradualmente aumentar de nível e ficar mais difícil, porque senão aí eu já estaria sofrendo demais e eu não tenho paciência pra isso. Sendo sincero, eu não tinha muita ideia de qual classe eu queria usar. Talvez essa não seja a melhor, mas eu fui de Samurai porque eu imaginaria que as Katanas seriam a melhor iniciativa. Mas o Samurai definitivamente já é uma muito boa, porque a gente vai ter uma espada que causa sangramento. E depois a gente pode pegar outro de Katana, caso a gente queira fazer um Power Stance e causar mais sangramento ainda. Eu sei que vai ser grande controvérsia aqui nesse vídeo, porque muita gente não quer ver eu usando uma arma de sangramento. Mas eu tô tentando fazer eu não sofrer tanto assim. E eu também imagino que vocês querem receber o vídeo. Eu não joguei One Ring faz um ano, então eu não tô com tanta experiência assim em matar a Malenia. E pode ter certeza que depois eu vou estar usando a Blast Famous Blade, porque isso vai ser divertido demais. E começando o jogo, eu já tinha notado que a minha habilidade já estava inexistente. E eu realmente não tava conseguindo matar ela com muita facilidade, eu tinha esquecido todos os golpes. Então, minha memória muscular não tava das melhores aqui. E realmente, caso vocês queiram saber qual é a última vez que eu joguei One Ring, foi quando gravei o vídeo de nível 1. Então, já faz mais de um ano. É bom eu ter feito alguns desafios offline antes de ter feito eles ao vivo, porque eu sei que eu vou sofrer. Mas já sabia que esse desafio seria interessante, quando demorou mais ou menos 1 minuto só pra carregar Lean Grave. É, eu crashei algumas vezes, mas não foi o maior problema de todos. Só tomem cuidado caso o PC de vocês não rodem muito bem. Mas assim que eu cheguei em Lean Grave, o meu plano aqui foi correr direto pra frente da muralha e pegar meu cavalo logo. Já que eu vou ter que correr bastante nesse desafio. Eu vou trocar minha build aqui, muitas vezes vocês vão ver que eu estou sempre testando com várias coisas interessantes. Só pra deixar o personagem o mais forte possível. Então, é meio que obrigatório ir pro cavalo primeiro. E isso é algo que eu não vou mostrar muito aqui no vídeo, porque eu sei que ninguém está ligando pra isso. Mas, só pra deixar claro, eu vou pegar todas as sementes douradas e o pregredito do frasco. Porque, realmente, o desafio é difícil. Não é o mais difícil que dá pra fazer, mas... É recomendado caso vocês estejam fazendo desafio comigo. E eu só não vou mencionar, porque quem é que liga, né? Só uma coisa importante de mencionar é que eu até peguei uma katana secundária, mas eu nunca cheguei a usar ainda. Eventualmente, vou estar usando outra, porque minha build vai mudar um pouco o estilo, vamos dizer assim. Em questão de build, é como eu disse, eu não estou muito preparado pra algo. Eu sempre estive testando várias coisas. Mas eu já comecei a quest do Alexander, porque eu sabia que o talismã dele é muito bom. Então, peguei ele. E depois disso, eu só fui andar um pouco mais pro mapa pra pegar outros itens essenciais. Mas, de preferência, eu tava aqui sendo talismãs, que eu ia eventualmente usar, e upgrades pra minha espada. Sim, eu poderia só ir atrás de uma malênia agora e tentar matar com uma espada sem upgrade, mas, como eu já disse, eu não tô com experiência. E eu decidi que eu vou ter que fazer uma build com sombra de smithing stones, já que elas são as mais fáceis de chegar ao mais longe. E depois de passar um bom tempo tentando passar por uma chuva de malênias, eu finalmente consegui pegar os dois lados do medalhão, e continuei em cair lead mais um pouco pra pegar algumas sombras smithing stones. De vez em quando, uma malena caía de um penhasco, e essa também era a minha chance de ganhar algumas almas. Eu sinto que muita gente não vai gostar disso, mas, pra mim, é nível de graça, eu não vou desperdiçar, e eu não vou matar tantas malenas assim pra subir de nível naturalmente. Então, eventualmente, eu vou ter que farmar com a maior quantidade de malenas possível. Basicamente, é simplesmente nível de graça, então, quem é que vai dizer não pra isso, né? Eu também dei início pra quest da Raya, fui o Vulcano Manor, peguei mais sombras smithing stones, aproveitei que o dragão ainda é um dragão, levei a katana de meteoro pra mais seis, peguei um cajado de magia, e depois de muita enrolação tá na hora de começar esse desafio, junto com a magia de gravidade também. Eu sinto que nesse vídeo eu vou repetir a palavra malênia muitas vezes, mas vamos lá. O meu dano contra essa malênia estava muito bom pra ambas, magia e katana, mas como já faz mais de um ano que eu não jogo, realmente não saiu tão naturalmente como eu queria. A primeira coisa que tava me incomodando bastante nessa primeira fase, é, obviamente, o Waterfall Dance. Eu esqueci que eu não precisava só correr pra trás e sim desviar, então eu acabei morrendo um pouco demais, e foi bem necessário usar o máximo de repostos possível aqui, porque realmente eu tava usando bastante a magia pra fazer ela quebrar stents. E revendo a gravação, após terminar o desafio, eu realmente devo admitir que eu estou muito ruim em lutar contra ela, depois de tanto tempo assim, mas com o tempo eu fui melhorando e relembrando como lutar. Eu não vou gastar muito tempo entrando em detalhes sobre essa luta, então foi bastante sobre usar magia, quebrar o stents dela, como eu disse, mais cedo, e durou mais ou menos uns 20 minutos a 30 minutos de tentativa. Não foi a pior coisa do mundo, mas definitivamente poderia ter saído mais agradável. E outra coisa é que eu fiquei mais confiante pra próxima malênia. Eu sei que eu não posso ficar muito confiante, já que eu joguei horrorosamente mal, e minha arma tá no mais 6, então é uma área bem under level pra mim. Mas mesmo assim, vamos pro próximo chefe, vocês vão ver que eu acabei saindo bem melhor a partir daqui. Diferente da outra, essa malênia só demorou mais ou menos uns 10 a 15 minutos, não foi tantas tentativas assim, e foi bem parecido. A arena não mudou muito, tipo, tá bem melhor do que aquela onde eu podia cair pra fora, então eu posso rolar sem ter que me preocupar tanto, mas em geral não é tanto espaço e lugar pra me afastar dela. E assim como a última malênia, eu fiz questão de acelerar a luta o máximo possível usando minha magia, principalmente quando entra na segunda fase, porque ao invés de ficar só olhando pra ela e me curando, eu posso causar algum dano e já me preparar pra lutar contra ela de novo. E outra coisa importante de mencionar os ataques que eu recebo, às vezes eu dou muita sorte e consigo ataques muito fáceis de desviar e atacar ela, mas eu realmente adoro quando ela faz aquele ataque de transição pra segunda fase mais de uma vez, porque eu só tenho que ficar longe e assistir a vida dela cair. E outra coisa levemente importante de mencionar o meu sangramento, ele não acontecia com muita frequência, mas de vez em quando eu ainda tinha ele, eu só fico surpreso que a gente consegue quebrar o pós dela com muita facilidade, então é só ficar spamando o ataque de R1 e a luta não vai ficar muito difícil. E com essa malênia morta, agora a gente pode ir pra primeira torre pra ter uma runa. Não é algo necessário pra fazer desafio, mas os níveis extras que a gente ganha realmente é um bônus incrível. Eu acabei não indo atrás de outra runa, mas é só vai ser o suficiente pra o desafio todo basicamente. E talvez seja importante mencionar o consultador foi ver todas essas malênias olhando pra mim, mas ignora isso. E pra esse desafio eu já deixei bem claro que eu não faço ideia do que eu tô fazendo de build, então eu estou tendo que mudar de nível várias vezes, e por isso a Renali acabou virando meu próximo alvo, mas pra chegar a ela a gente tem que matar mais alguns inimigos. Normalmente aqui tem um lobo antes, e não foi difícil já que ele ainda recebe bastante dano, então minha espada não diminuiu muito, mas eu devo admitir que a arena não me agradou muito, e eu morri muitas vezes por conta disso. Tipo, a luta em si não foi a coisa mais difícil, mas não tem pra onde correr, às vezes foi um pouco chato, mas nem tanto, vocês vão ver que vai ter arenas muito piores do que essa. Eu só fico feliz que eventualmente eu ainda joguei B1 o suficiente pra matar ela, e tive uma recompensa nada incrível de 14 mil almas, porque o que eu tô sofrendo nesse desafio eu realmente mereci um pouco mais, mas eu não vou reclamar tanto, eu tô com o nível muito acima do que eu deveria estar, então tá tudo bem ainda. Depois de ter matado ela, eu fui pra próxima malênia, e eu fiz um teste pra ver como é que tava o meu dano, minha chance de matar ela, mas vamos dizer que não saiu muito bem. Principalmente o fato de ela ter duas fases, isso quer dizer que, no caso aqui, vai ser quatro fases. Primeiro a gente vai ter que matar a malênia na primeira fase, a da segunda fase, quando ela tá sem roupa, basicamente, aí reinicia a luta. A gente vai ter que matá-la na primeira fase de novo, e ela pilada mais uma vez, então... É, vamos voltar aqui depois. Pra facilitar um pouco a história, eu decidi que às vezes seria um bom momento de matar o Radan, que no caso é a malênia. Em contraste as outras malênia, meu dano aqui já estava bem inferior, e eu acabei decidindo chamar o grupo todo pra luta. Eu sei, eu sei, muita gente vai reclamar, mas deixa eu divertir. É muito legal quando eu faço assim, e assim eu consegui matá-la na minha segunda tentativa. Foi meio que significativamente mais fácil do que se eu não tivesse tentado, mas vocês vão ver que eu ainda vou sofrer um pouco nesse desafio, não é o fim do mundo. Após matar o Radan em forma de malênia, eu também matei o Alexander. Eu sei que eu posso fazer toda a quest dele, mas seria muita dor de cabeça com tanta malênia no meu caminho, e sendo sincero, eu só quero ser bem direto. Esse desafio durou mais tempo do que eu acho que deveria. Eu acho que foi tipo 20 horas pra gravar tudo em total. Não deveria ter sido tanto tempo assim. Eu garanto que esse desafio não é tão difícil, é só porque eu estava muito enferrujado nesse jogo, mas vamos lá. Como eu disse, o grande motivo de eu ter vindo até o Radan é pra desbloquear uma nova luta contra a Mímica. Talvez já seja outro tópico com o Trovérsio, já que não é muito legal usar a Mímica, mas eu não vou abusar muito dela. Eu vou tentar usar mais como uma coisa de extrair. Eu também não levei o nível dela ao máximo. Eu levei até o mais 4, que eu senti que já estava de bom tamanho. E foi isso. Vamos mencionar um pouco mais sobre a luta da Mímica, porque eu acho que não estou mencionando isso o suficiente. Eu notei que assim contra o Radan, o meu dano aqui não está o melhor, então ainda não foi uma luta muito fácil. Em contraste às outras Malênias, a Arena está muito boa, então pelo menos eu tive isso de positivo pra essa luta. Eu sempre pude correr bastante, dependendo do ataque e tudo mais. Só tem um ataque que realmente foi difícil. Com esse tempo eu fui aprendendo a como desviar da Waterfall Dance e outros aí que as pessoas podem achar um pouco complicados. Mas o ataque dos clones eu realmente tenho dificuldade até depois de terminar o vídeo. Tipo, eu consegui desviar dele de vez em quando, mas nunca foi nada garantido. E vocês vão ver que de vez em quando vai estragar meus dias. Mas foi isso. Depois de um tempinho eu consegui matar ela. Foi mais tentativos que eu gostaria de admitir. Mas eu diria que a recompensa realmente valeu a pena dessa vez. E já está na hora de ir pro próximo chefe principal do jogo. Eu sei que em Elden Ring é bem direto, mas eu não vou matar todas as Remembrances. Eu não sei se eu já mencionei isso aqui no vídeo, mas é tudo a Malênia. Não vai fazer sentido. E só vamos tentar terminar isso o mais rápido possível. Outra coisa importante é notar que meu nível vai estar aumentando significativamente ao passar do vídeo. Basicamente, eu só matava de vez em quando uma Malênia no mundo aberto. Porque muitas delas a gente pode abusar jogando da montanha, ou ela não é tão resistente assim. E a gente pode matar em recompensa de muitas almas. E foi isso. Eu não vou mencionar todas, porque eu gastei muito tempo farmando. Tipo, ainda não farmei por tanto tempo assim, só que mais pra frente vocês não têm ideia do tempo que eu farmei pra chegar em níveis bons. Só uma coisa interessante é que grande parte eu estava aumentando minha vida e não meu dano, então isso é algo que vocês vão ver ao passar do vídeo, que meu dano realmente, às vezes, vai ficar um pouco pra trás. Só às vezes, porque sempre eu vou tentar melhorar minha build o máximo possível. Mas eu descobri que o melhor jeito de lutar contra a Malênia é subindo bastante sua vida ao ponto de poder cometer mais erros. Como vocês sabem, ela é uma chefe bem agressiva. E não importa o seu nível, você vai morrer, você vai sofrer. Só que eu sinto que se você tem um pouquinho mais de vitalidade, pode ser um pouco mais agradável lutar contra ela. Mas, sem mais enrolação, vamos falar logo sobre a Malênia, a Queen of the Full Moon. Ela não tem muita vida, já que a Anália também não tem. Isso facilita bastante luta contra ela, já que quatro fases não é a coisa mais divertida do mundo. Não quer dizer que é a última, eu ainda vou ter que lidar com isso várias vezes. Mas é bom que a primeira não é tão sofrida assim. A primeira arena não é a melhor de todas. Eu diria que poderia melhorar em vários aspectos. Mas, de vez em quando, a gente podia usar isso contra ela, se defendendo atrás de uma estante de livros. E desviando de alguns ataques, normalmente, são dificilzinhos de desviar. Mas tem outros, tipo o ataque do clone, onde realmente não tem onde fugir normalmente. E, é, isso foi um pouco sofrido, mas tudo bem. E foi nesse momento que eu realmente tive que abusar mais da minha magia. De vez em quando eu ainda tentava usar a Mímica, mas, como eu disse, eu não aumentei muito o nível dela e muitas vezes ela morria quase instantaneamente. Só necessitava de um Waterfall Dance e a Mímica já ia embora, já que ela não sabia desviar. E, na transição pra segunda fase, minha Mímica ia direto pra direção dela e só morria pela podridão imediatamente também. Então, não fui a melhor coisa do mundo, mas ainda vai ter momentos onde eu realmente fico feliz de ter a Mímica no meu lado. Mas uma coisa positiva é que eu já tinha pegado o jeito de lidar com a maioria dos ataques dela. Obviamente, eu estou longe de ser perfeito, mas pelo menos eu não estava caindo pro ataque do Waterfall Dance com tanta frequência e coisa do tipo. Outra coisa que eu também estava matando muito no início, o que é estranho, é aquele ataque do Grab, onde ela te joga pra cima e mete uma espada lá no peito. Eu morri tantas e tantas vezes pra primeira Malenia por conta disso, mas, surpreendentemente, ou não, já que nem é um ataque tão difícil de enviar, eu só peguei o jeito fácil. Mas ainda valeu bastante a pena ter matado essa Malenia. Claro, eu podia ter deixado pra depois e não iria fazer muita diferença, só que eu queria fazer agora, só pra caso a minha próxima luta não saísse muito bem e eu já precisasse fazer uma troca de níveis, já que, realmente, minha build vai mudar muito em breve. E chegando na Cidade Dourada, a primeira coisa que a gente faz é ir pra lembrança do primeiro lote. Eu achava que aqui a textura dela iria mudar, porque algumas Malenias estavam com textura de fantasma e tudo mais, só que, é, foi só mais uma Malenia normal. Eu não posso reclamar muito da arena, o espaço estava pequeno, mas não foi grande coisa, já que não tinha nada no nosso caminho ou coisa do tipo. Só uma coisa que, com o tempo, eu precisei ficar mais de olho é não ficar contra a parede quando ela faz a transição pra segunda fase, já que é meio garantido que você vai morrer caso você pegar o status de Rotten. Tipo, só não tem o que fazer, você pode se curar, mas status dura a luta toda, então, pois é. A transição dela no começo matava um pouquinho, mas é aquela coisa de sempre. Depois de um tempo, você pega o jeito de desviar e fica bem fácil de lidar. E, resumindo, não foi tanto a sentativa assim pra matar ela. Eu digo que as arenas pequenas são ruins, mas tem algumas vantagens quando a gente prende a Malena contra a parede, então, eu não posso reclamar tanto assim. Vocês vão ver que, mais pra frente, a gente vai ter uma arena horrível, que vai me passar muita raiva, mas o que fez eu realmente matar ela foi só ficar com um bando na parede, fazer ela sangrar um monte, e, assim, eu fui aqui na segunda fase com bastante velocidade. Agora, a próxima Malena no nosso caminho é contra a Omen King. Também não foi muito difícil, surpreendentemente. Ou não surpreendentemente. Eu pensei em chamar a ajuda da Melina, mas ela não parece ser uma grande ajuda. Eu já gosto bastante dessa arena por causa de ser aberta e dar várias oportunidades de desviar dela, então, foi só mais uma luta comum. O dano dela também não estava muito diferente, nem a vida, então, nada de novo pra comentar. Agora, indo pela próxima área do jogo, tinha algo que estava me preocupando um pouco, que era a minha Katana mais 6. É, obviamente, não tinha como pular muito isso, e até que está certa, mas, contra a Malena, eu quero algo mais do que mais 6. E nada melhor do que ir pra Volcano Manor, que eu tinha desbloqueado mais cedo. O que eu queria fazer era dar um jeito de conseguir uma Sombra de Mithinstone mais 7, só que, pra isso, eu tinha que matar o Godskin Malenia, antes. Agora eu posso. Com muito sofrimento, mas agora eu posso. Pode não ser muito acreditável, já que a gente está bem longe no jogo, e nosso personagem, normalmente, já estaria pronto pra matar essa Malenia. Só que a arena aqui, realmente, não nos ajuda. É muito pequena, tem muitas coisas no caminho, não tem como eu usar muito esses pilares pra me defender de alguns ataques. E, em geral, eu só sofri bastante. Tipo, muito mesmo, e por um bom tempinho. Basicamente, minha meta pra primeira fase era sempre ser quase perfeito, tipo, usando no máximo um ou dois extras, e não deixando eu receber muitos hits. Porque na segunda fase, só viraria um pesadelo. Ela usaria os ataques dos clones, que quase sempre eram impossíveis de defender. O ataque da transição dela, não é o maior pesadelo pra mim agora, mas também não é muito divertido. E tem vários outros que realmente me estressaram um pouco, mas com o tempo a gente conseguiu. Não foi uma luta que me demorou horas e tudo mais, mas mesmo assim, eu decidi chamar a Mímica pra me ajudar. Principalmente quando eu vi que eu tava tendo uma boa sorte na área de R&D. Então, é, eu vou ter que chamar ela mesmo. Me desculpem. E eu também devo admitir que eu comecei a jogar muito mal aqui, tipo, muito mesmo. Mas mesmo assim, eu consegui terminar o meu plano e a Godskin Malenia foi morta. E assim, não tem nada nos impedindo de pegar a Somersmith em Stone 7. É, ainda tinha um monte de Malenia no caminho, mas por um tempo você aprende a desviar de todas elas. E também tinha o Ricardão em forma de Malenia agora, só que eu já imaginava que a espada da serpente não funcionaria muito bem contra esse chefe que ia trazer a Malenia, já que ela não tem aquele poder especial. Então, eu só fui pegar uma arma diferente antes de ir por esse chefe. A minha primeira ideia foi começar a usar a Scavengered Covered Sword e ela de fato é uma espada muito boa. Tipo, muito boa mesmo e talvez uma das melhores para causar sangramento. Mas eu queria fazer uma build de espadas curvas porque eu acho muito mais divertido assim. Só que não tem como, já que os inimigos que normalmente dropam ela agora é a Malenia e eu não quero testar se uma Malenia comum consegue dropar uma espada com 1% de chance de ser dropada. Então, é, vamos ter que trocar de build. Sabendo que então só faria uma build de duas katanas duplas, eu decidi fazer a quest da Milicente. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu acho que todo mundo já sabe como é que faz. Basicamente, eu só tive que matar uma Comandante Malenia e depois uma Godskin Malenia. Eu sei, eu sei, os nomes são confusos e estranhos, mas é muito divertido, não tem como. E depois eu só matei a Milicente para conseguir o talismã dela que faz ataques consecutivos e terem mais dano. Já que eu já estava com uma build de inteligência mesmo, eu peguei a Moon Veil Katana, já que ela é a melhor katana de inteligência em geral. E, pois é, eu peguei algumas magias para me ajudar e vamos lá. Como eu já disse antes, eu não vou entrar em detalhes sobre todos os talismãs porque são muitos que eu vou pegar e vai ser muitas builds que eu vou fazer. Na verdade, essa é a penúltima, mas mesmo assim, eu vou evitar isso para vocês não terem dor de cabeça com um monte de informação que não importa e vamos pular logo para a parte divertida do desafio. E também tem muitas coisas falhas, tipo, teve alguns talismãs que eu tentei pegar, só que era em chefe de mundo aberto, tinha muitas Malenias ao redor, então, é, eu não vou passar por essa dor de cabeça. E eu acho que eu não mencionei isso até agora, mas uma das coisas mais chatas do desafio nem era os chefes em si. Tipo, vocês me conhecem, vocês sabem que eu estou de boa em morrer para o mesmo chefe várias e várias vezes, mas algo muito chato é estar andando por aí atrás de um item e uma Malenia, sei lá, 50 metros de distância consegue ver você de longe e decide acabar com o seu dia todo. Tipo, só não é muito legal, mas tudo bem. Eu acabei mudando um pouco as coisas, não estava usando mais tantas magias de gravidade e coloquei mais buffs aqui porque isso realmente iria ajudar muito e eu só não sei porque eu não tinha feito isso mais cedo, sabe? Mas o motivo é porque eu não queria ficar me preocupando toda hora em ficar atacando os negócios e outras coisas que realmente ajudaria é o Ash of War da minha Moonveil. Tipo, o Ash of War da Katana de gravidade não é ruim, mas contra a chefe não é tão útil assim. Quando a gente coloca todos esses buffs e usa eles da forma correta, o dano aqui fica fenomenal. Nesse ponto, eu já não estava usando muito a minha mímica, porque eu passei um pouco de raiva sendo sincero. Às vezes eu chamava ela e ela ficava só olhando para a parede ou tentando lutar contra uma malênia fora da área, mas de vez em quando eu tentei aqui nessa luta só não tanto, porque eu já não estava gostando muito dessa suma, desse ponto do jogo. E uma coisa importante de mencionar é a dificuldade de lutar contra quatro fases. Tipo, a primeira fase realmente tudo bem, a segunda já não é muito legal porque eu realmente não gosto quando ela entra nesse modo. depois vem a terceira. Normalmente eu sou sem Essos, tenho que tomar cuidado, acabei de sair de uma luta difícil, mas ainda dá para lidar. E quando chega na quarta, eu sempre consigo morrer de uma forma estúpida e só fico com muita raiva mesmo, mas tudo bem. Eu não acho que demorou tanto tempo assim, já que minha milde realmente ficou muito forte, então eu não vou reclamar tanto. E mais cedo no vídeo eu tinha falado como é bom aumentar a sua vitalidade, o que permite você cometer mais erros e tudo mais. Só que aqui já não vira muita verdade. Tipo, se você cair no War of All Dance e realmente não tem perdão, é garantido que você vai morrer a não ser que você role bem cedo do ataque e realmente são poucos ataques. Normalmente você vai morrer com dois ou três hits dependendo do ataque. Mas é isso, não é uma coisa que seja o fim do mundo, já estou acostumado com o War of All Dance sendo um terror. É só um pouco mais triste sabendo que eu estou o dia todo matando malênia e agora eu tenho que matar uma malênia de quatro fases que pode acabar com toda a minha graça em um segundo. Foi mais ou menos meia hora de luta para conseguir matar a malênia Lord Blasfema, mas eu consegui depois de bastante sofrimento com essa build toda dedicada para ela e a recompensa foi incrível. Tipo, realmente incrível porque foi a Blasphemous Blade. Eu acho que todo mundo já está ciente disso, mas caso não, a Blasphemous Blade é simplesmente muito boa. É tipo, uma das minhas armas favoritas, principalmente se você está lutando contra a malênia. A primeira vez jogando Elden Ring eu acabei usando ela depois de estar usando as foices que eu só não tinha gostado muito. E que mudança, meus amigos. Foi a melhor coisa que eu já fiz a minha build toda e esse jogo virou muito divertido depois disso. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa parte do jogo porque mais uma vez eu vou trocar a minha build toda para fazer as malênias virar uma piada de novo. Eu sei, eu sei que eu já estou facilitando esse desafio o máximo, mas vocês não têm ideia do quão chato foi esse início. Não chato que foi ruim, mas chato porque eu sofri. Foi muitas vezes tentando pegar um item até uma malênia estragar meus sonhos ou ter que ficar pensando em como posso diminuir uma luta de horas para, sei lá, apenas 20 ou 30 minutos de tentativa. Nessa parte do jogo é importante mencionar que eu já tinha pegado o jeito de matar a malênia e estava desviando de todos os ataques com confiança. Obviamente, se eu não tivesse bom em lutar contra ela até agora vocês poderiam desistir de mim, mas felizmente isso não aconteceu. Eu ainda estou decente nesse jogo. Ah sim, eu acho que é importante mencionar que antes de ir para a luta contra a malênia de fogo, eu fui comprar um talismã vendido pelo Iji que diminui a quantidade de mana que eu uso. Eu também melhorei o meu dano de fogo com vários talismãs e o meu S personalizado. Eu coloquei aquele S onde você pode ter mana infinita só para eu poder exprimir aquele ataque genialmente bom contra a malênia e foi isso. Eu acho, eu não tenho mais nada para mencionar se foi a parte principal. Se tiver algo difícil para falar sobre essa luta da malênia de fogo é que ela vai ter 4 fases, mas é só isso mesmo. Os meus buffs estão ótimos, a arena é a melhor coisa que eu poderia desejar e a gente pode usar até o cavalo em casos extremos onde a gente vem fugir de um ataque, principalmente aquele do clone que eu já não aguento mais. Eu suspeito que todo mundo concorda que a primeira fase dela é mais fácil do que a segunda, isso já que ela é menos agressiva e tudo mais, só que às vezes a segunda aqui esteve tão fácil que eu realmente não posso reclamar já que ela fica expulmando ataques muito simples de desviar e punir ela e agora com essa Ash of War incrível posso só ficar spamando meus ataques quando ela está fazendo aquela transição tirando metade da vida antes da luta realmente começar de verdade. E foi isso, foi mais ou menos minha terceira tentativa para matar ela, demorou mais do que precisava, mas é o que a malênia merece, depois de fazer eu tanto sofrer eu não tenho nenhuma pena de matar ela desse jeito. Chegando na última área do jogo, eu sinto que este é um dos lugares mais irados que a Frantsoft já criou em todos os Souls-like, eu realmente quero ver o que eles vão fazer para a DLC, mas isso aqui é simplesmente genial, todo lugar desmoronando, os chefes aqui nem todos são incríveis, mas dois são perfeitos, eu só acho muito bom. É um comentário, eu espero demais que a DLC faça algo do tipo, porque eu sempre vou sentir saudade desse lugar. Aqui tem um talismã que eu vou pegar e alguns builds para deixar a minha espada no mais 10, mas antes disso eu tenho que lidar com mais um Godskin Malenia, não vai ser uma luta dupla, o que se tivesse acontecido eu não teria achado tão ruim. Eu sei que isso já é querer sofrer demais, mas seria interessante, tipo, minha espada não está muito ruim, também não está a coisa mais linda, mas eu aceitaria o desafio só para ver se eu desistiria ou não. Mas em geral foi bem básico, eu consegui matar essa Malenia na minha segunda tentativa e a arena não é a mais legal de todas, mas também não é um pesadelo nem nada. Como eu já disse, a primeira Godskin Malenia foi um pesadelo para mim. E eu também às vezes ficava desejando que esse desafio estivesse durando mais tempo e às vezes eu questionava se eu estava certo ou errado em fazer uma build tão apelona. Isso porque eu realmente estava ficando melhor em lutar contra ela. Tinha vezes onde eu passava da primeira fase toda sem tomar nenhum hit, às vezes eu derrotava ela na segunda fase sem tomar nenhum hit e claro, sem ficar spamando o meu ataque de matar a Malenia sem ela conseguir se mexer. Tipo, eu só queria ter pegado mais prática porque eu sinto que se eu tivesse chegado até o final sofrendo muito mais, eu teria ficado muito bom nessa luta, tipo, muito mesmo. mas eu já estou feliz com todas as minhas conquistas e vamos parar de rolar, temos mais Malenia para matar. Como eu disse, eu só precisei pegar dois itens faltando para fazer o upgrade máximo e também um talismã que vai aumentar minha resistência. E agora está no momento de ir para a Malenia final dessa área e finalmente chegar no fim do jogo. Aqui vai ser mais uma Malenia que tem quatro fases mas a arena está de boa então disso não posso reclamar e depois de fazer o upgrade máximo a minha espada está causando dano mais absurdo que eu já vi. Tipo, não vai ser nada doloroso isso aqui. E realmente não foi. Foi tipo, tugas tentativas e eu matei essa Malenia então, pois é, vamos lá. A Malenia sabe tudo, teve que fazer o monologo dela antes de eu começar a luta. Eu fiquei um pouco sem paciência então eu matei ela logo prendendo contra a parede na primeira fase e expulando um ataque. É, eu me diverti muito nesse momento. E eu também acho que foi um bom exemplo de mostrar o quão forte essa Session of War é. Principalmente contra a Malenia que fica simplesmente no chão enquanto eu derrubo ela mais e mais vezes. só que depois disso a gente precisa matar a Malenia primeiro é o Dan Lord que como já podemos imaginar eu também estava me divertindo muito aqui e a primeira fase acabou com 4 golpes. Eu sei, é uma piada mas quando você usa todos os seus buffs e faz tudo certinho não tem como essa luta ser difícil. E não é como se eu precisasse usar a Session of War pra fazer essa luta ficar fácil. Eu descobri que por mais que as Katanas causam muito sangramento e a Malenia é fraca contra sangramento eu preferi muito mais lutar contra ela usando uma arma pesada. Eu sei que é mais lenta e tudo mais só que o dano extra acaba compensando e a gente quebra o pós dela com muita facilidade então eu realmente prefiro lutar contra uma espada pesada eu comecei o desafio achando que eu precisava usar uma Katana e eu não me arrependo a Katana realmente foi muito boa mas eu estive me divertindo muito mais com uma arma pesada. E isso é vindo de um jogador que gosta de usar com arma de destrezas. Tipo toda vez que eu jogo um novo Souls-like eu não uso uma arma de força. Elden Ring foi o primeiro porque eu estava primeiro com as foices eu não gostei muito das foices aqui por algum motivo acho que era só minha build que estava meio cagada então a culpa é minha mas quando eu troquei para Blasphemous Blade virou uma diversão incrível. Mas então vamos direto para a luta contra o chefe final. Eu já comecei essa luta muito bem com uma sequência de golpes nela que resultou em uma quebrada de stagger que tirou muita vida depois que eu fiz um repost. Nessa tentativa eu acabei cometendo alguns erros e jogando um pouco desesperado porque eu não sabia se eu deveria jogar de uma forma mais agressiva ou se eu deveria ter sido um pouco mais cuidadoso. Eu sinto que jogar contra a Malenia é o jeito certo de ser cuidadoso eu sei que é muito divertido quando você está com uma espada forte e simplesmente fazer o chefe da forma mais rápida possível só que ela realmente pune demais e eu fui punido muitas vezes porque eu não tive paciência. E vocês vão ver que uma vez eu até caí no Waterfall Dance mas felizmente ainda deu para fugir do combo antes de pegar com a podridão que é basicamente uma morte garantida como eu já disse várias vezes. E para finalizar a segunda fase o jeito mais fácil no Dash of War para não arriscar muito aqui. Chegando na terceira fase eu decidi ser cuidadoso sabendo que eu tinha uma chance alta de começar a ter algum erro e ela realmente não perdoaria caso eu cometesse e eu acho que essa foi a melhor escolha já que eu realmente não queria começar a luta de novo. Eu sei que aqui com a edição e tudo mais parece que as lutas acabam instantaneamente mas às vezes eu tomo cuidado às vezes eu enrolo um pouco tento não ser muito idiota como normalmente eu sou. E uma coisa interessante que não muita gente comenta sobre a Malenia é como dá para punir quase tudo tipo quase tudo mesmo. É algo muito bom para aprender assim que você consegue memorizar os ataques dela porque jogando cuidadosamente você sabe os momentos certos de atacar e de não atacar e isso foi algo que eu demorei muito tempo para aprender mesmo. Tinha as vezes onde eu só ia correndo direto para bater nela quando ela soltava em pé e eu era muito punido levando um chute na cara ou algo assim. Então é uma recomendação minha comecem a jogar mais defensivo e descobrir os momentos certos de lutar. Eu sei que isso vale para todos os chefes mas na Malenia vocês vão ver que vocês não precisam ser agressivo tipo ela te dá muitas oportunidades mesmo de punir ela. E com o tempo eu cheguei na quarta fase. O ataque dos clones me assustou um pouco porque como eu disse eu ainda não estava muito bom contra esse ataque e eu sinto que eu deveria ter pesquisado o jeito certo de desviar. Normalmente o que eu fazia era ou correr para trás quando eu sabia que eu estava longe do suficiente ou dar duas roladas para trás depois duas roladas para frente. falar rolada não é muito bom mas vocês entenderam e assim eu conseguiria desviar automaticamente alguns ataques tipo aquele último dela. E um ataque que eu queria muito ter aprendido a desviar é o Waterfall Dance de perto. Tipo quando eu estou em alguns passos de distância eu só dou três roladas para trás depois para frente e depois para frente de novo. Só que o problema é que quando ela está perto de mim não tem muito o que fazer então eu sempre aceitei levar um hit só rolando para frente sabendo que depois eu conseguiria sobreviver. mas tem como você simplesmente ficar girando ao redor dela e rolar no momento certo. Eu não pratiquei isso muitas vezes porque eu sempre sabia que era muito provável eu morrer mas eventualmente eu quero abrir Outer Ring e fazer um personagem chegar nela e só ficar praticando isso para realmente ficar bom com o Waterfall Dance de todas as distâncias. Mas foi isso mais uma Malenia derrotada a última Malenia derrotada nem dá para acreditar que eu consegui fazer esse desafio eu tentei fazer ele há um ano atrás depois do vídeo de Outer Ring no nível 1 e meu PC ainda não estava rodando muito bem mas agora realmente deu sem crachar tantas vezes assim infelizmente foi muito doloroso devo admitir em certas partes mas muito menos doloroso do que eu esperava tipo eu realmente achei que eu iria morrer para mesmo a Malenia por sei lá duas horas seguidas só que não foi assim o máximo foi uma Malenia de sei lá 40 minutos eu acho que essa foi a Malenia da primeiro God's King do Volcano Manor aquilo eu acho que demorou realmente uma hora realmente eu não gostei daquela Malenia mas tirando isso foi um desafio bem divertido e agradável e sei lá eu tenho vontade de fazer de novo porque foi uma das melhores experiências que eu já tive aqui no canal e outra coisa é que eu estou bem mais confiante na minha habilidade de lutar contra a Malenia tipo eu não acho que eu vou simplesmente criar meu próximo personagem e chegar lá e matar ela sem levar nenhum hit mas eu sinto que eu não vou morrer centenas de vezes para esse chefe o que abre a possibilidade de eu fazer outros desafios muito divertidos sem fugir dela mas é eu sei que tem uma vibe meio masoquista eu queria fazer isso sem a Blastfamous Blade ou qualquer katana e quem sabe às vezes a DLC vem com um chefe muito divertido mais divertido do que a Malenia às vezes é difícil mas ainda é muito divertido que a gente pode tentar fazer alguma coisa desse estilo e quem sabe qualquer coisa vocês fazem essa escolha para mim em alguma live e falando em live eu gostaria de avisar que eu estou fazendo muitas lives no canal tipo principalmente no final de semana mas até nos dias da semana eu estou fazendo com bastante frequência por enquanto eu estou fazendo na Twitch no Youtube ao mesmo tempo simplesmente porque eu não sei qual escolher mas eu sinto que a Twitch em geral é o lugar melhor eu sei que o Youtube é onde a maioria de vocês estão e para quem está no celular realmente é uma experiência melhor e por isso eu vou fazer as lives ao mesmo tempo só que se vocês puderem por favor se inscrevam no meu canal do Twitch eu não gosto de pedir coisas porque eu sinto que eu estou mendigando para vocês e é só não dar uma vibe muito legal vocês nunca vão ver eu pedindo muitas vezes like ou sei lá se inscrevam no canal ative o sininho comente só as vezes quando o canal realmente está precisando mas eu realmente agradeceria se vocês pudessem se inscrever no Twitch porque eu preciso chegar a uma certa meta de seguidores e eu quero trazer o canal de volta ativa eu sei que não está pegando muitas views já que eu sumi por um tempinho eu prometo que eu tinha bons motivos eu não estava sendo apenas preguiçoso eu estava um pouco preguiçoso mas nem tanto assim e é isso por favor apareçam nas lives caso vocês gostem de lives e tem interesse eu prometo que as vezes divertido a gente sempre conversa sobre tópicos divertidos e Dark Souls fora de Dark Souls Deadborn eu tenho vários planos de outros jogos coisas que eu vou fazer lá eu quero fazer muitos speedruns eventualmente eu quero fazer vídeos com o meu rosto feio para vocês verem porque eu até comprei um teclado tipo um piano teclado para fazer desafios zerando algum solo só no teclado e pois é isso é tudo que eu vou fazer ao vivo o próximo vídeo vai ser tirado de live então vocês vão até ver o chat não teve muita gente no chat mas quem apareceu eu realmente agradeço muito eu vi muitos de vocês ficaram horas lá assistindo e isso é realmente algo que eu agradeço muito mas é isso muito obrigado para quem chegou até o final do vídeo vejo vocês no próximo e aí Obrigado.